Música Fala meus amigos do canal Seno do Gol, e aí tudo bem? Hoje trazemos o segundo goleiro dentre os 32 que irão participar da Copa do Mundo da Rússia de 2018. Em especial hoje, falaremos um pouco do goleiro Haldorsson, paredão da seleção islandesa. Hanistor Haldorsson nasceu dia 27 de abril de 1984 em Reykjavik, na Islândia. De 2002 até hoje, jogou em exatas 10 equipes diferentes, dentre elas equipes da própria Islândia e de outros países, como é o caso do Nek Breda, da Holanda. Haldorsson entrará para a história como o primeiro goleiro da seleção islandesa a participar de uma Copa do Mundo, tendo em vista que, também pela primeira vez, a seleção de seu país participará do maior torneio de seleções do planeta. No começo de sua carreira, Haldorsson teve a sua trajetória no esporte ameaçada por vários problemas físicos, dentre eles, um problema no ombro que o levou à obesidade e chegou a pesar 105 quilos. Conseguiu superar tudo isso, para recomeçar por clubes locais. E, até 4 anos atrás, a profissão de goleiro não era sua principal ocupação. Haldorsson se considera, acima de tudo, um cineasta. Essa é a sua grande paixão e o próximo objetivo é escrever um roteiro de um filme. Para tal, aproveita cada hora livre que o futebol lhe dá. Durante a Eurocopa na França, em 2016, podemos destacar um dos seus maiores jogos. O jogo contra a seleção portuguesa, que depois viria a ser a campeã do torneio, onde parou por várias vezes Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo. Após ter participado de uma campanha dos sonhos na Eurocopa de 2016, sediada na França, a Islândia participou das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo no Grupo I, onde tornou-se líder com 22 pontos em 30 possíveis, num grupo onde contava com Croácia, Ucrânia, Turquia, Finlândia e a seleção do Kosovo. De ilustre e desconhecida, a queridinha da Europa. Quem sabe na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, a Islândia crave de vez o seu nome na história do futebol mundial. E como não poderia deixar de ser diferente, essa história poderá ser feita pelas mãos de Haldorsson, paredão dos vikings. E é isso aí, meus amigos. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Falamos hoje de um goleiro de uma seleção que poderá ser sensação da Copa do Mundo, assim como foi na Euro 2016. Uma seleção debutante em Copas do Mundo. E deixem aqui nos seus comentários o que vocês acharam desse vídeo. Não se esqueçam de curtir nossos vídeos, compartilhar. Se inscrevam no canal para poderem participar sempre dos sorteios. Não esqueçam de ativar aquele sininho do lado da inscrição para que vocês recebam sempre a atualização de algum vídeo nosso novo postado. E lembrem-se, sempre saindo do gol!